Olá, bem-vindo à nossa aula de hoje. O assunto dessa semana é trabalhar o conjunto de embalagens, a renderização de um conjunto de embalagens e não mais da embalagem vista de forma isolada. Por que isso? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente vai trabalhar com embalagem, quando a gente vai, como consumidor, na verdade, a gente vai ter contato com essa embalagem, a gente em casa tem contato com ela de forma isolada, mas quando a gente vai no ponto de venda, que é o momento em que a embalagem acaba tendo ali um impacto muito grande em relação a chamar a atenção, prender a atenção do consumidor, você não vai ver essa embalagem sozinha, ela vai estar aqui colocada junto de um conjunto grande de outras embalagens, de produtos concorrentes, e até mesmo ela sendo colocada lado a lado com outros produtos iguais. Então, a gente tem uma percepção diferente em relação a quando a gente vê ela sozinha. E a ideia é a gente conseguir trabalhar um pouquinho isso. Tem algumas maneiras de a gente trabalhar dessa maneira, né? A gente, primeiro, tem que entender como é que a gente vai enxergar essa nossa embalagem, ela vai ser uma embalagem que, no ponto de venda, ela vai ter, por exemplo, aqui três frentes do produto, né? E mais aqui o lateral, para poder dar essa questão da continuidade. Ou ela vai ser uma embalagem que não tem muito espaço no mercado, tem duas frentes, ou tem muito espaço, tem seis frentes. Como é que são os produtos concorrentes? Isso também é interessante a gente saber, isso vem lá de uma pesquisa de mercado que você vai fazer, né? No processo de desenvolvimento de embalagem. Então, aqui a gente está tratando de computação, mas também tem algo a mais envolvido, né? Não é simplesmente pegar e renderizar. Então, você tem que entender primeiro isso daqui, para poder fazer a sua renderização de conjunto. E para fazer a renderização de conjunto, você pode tanto pensar nessa embalagem diante dos produtos concorrentes, e aí você pode, né, pegar... Eu peguei aqui aleatório, tá, gente? Isso aqui, estou pegando... Na verdade, peguei sabonetes de categorias bastante distintas. Não necessariamente são sabonetes que concorrem com esse daqui da embalagem. Mas a ideia é você posicionar, e aqui também está fora de proporção. Tenha as medidas direitinho, mas proporcione... Posicione e coloque as medidas de acordo, assim, como ficaria numa prateleira, numa gôndola, né? E aqui eu fiz uma única gôndola, né? Você pode duplicar isso aqui e encher como se fosse realmente um mercado. Eu fiz só um exemplo aqui, super rápido, só para dar ideia. Então, essa é a primeira forma, assim, de você representar esse conjunto de embalagens. Seria num ponto de venda junto de produtos concorrentes. Isso aqui é bem interessante você ter em um projeto de embalagens, para você enxergar o posicionamento do produto lá onde o consumidor vai ter o primeiro contato com ele. Próximo ponto, a gente pode pensar também em trabalhar essa embalagem vista num conjunto em que ela vai estar sendo vista ao lado dela mesma, né? Então, um conjunto de embalagens feitas a partir dela. E aqui você consegue ver também ela junto com outra lateral, no caso dela, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de um rendering um pouquinho mais elaborado de conjunto dessa única embalagem. Como é que eu faço isso? Primeiro, você já viu num outro vídeo fazendo esse mock-up, esse mock-up não, essa renderização aqui pelo Illustrator mesmo, de uma embalagem, né? E aqui eu acabei adotando uma perspectiva que valoriza um pouco o produto, né? Tem esse... Acabei enaltecendo aqui um pouco. É uma perspectiva que funciona para quando o produto está trabalhando com ele de forma isolada. Para a gente trabalhar com ele em conjunto, você dificilmente vai conseguir usar essa abordagem aqui. Até porque ele acaba tendo uma dissorção, né? Você vê que aqui a parte de cima é maior que essa aqui de baixo e tal. Para você colocar isso posicionando o conjunto, vai ser um pouquinho mais trabalhoso. Então, minha sugestão é que você não trabalhe com uma perspectiva, assim, tão acentuada. Trabalhe com algo como isso daqui, vai te facilitar mais para frente, tá? Aqui estava com 34 graus, aqui está com 4 graus. Na sequência, pensar no posicionamento. E aqui a gente vai alinhar, né? A visualização. Então, por exemplo, eu tenho essa daqui, essa lateral. Isso aqui eu fiz tudo com aquela ferramenta tridimensional aqui do Illustrator. Rotacionei e posicionei de acordo para conseguir manter esse alinhamento aqui, né? Pensando já em como é que eu vou enxergar isso num rendering final. Bom, posicionei, alinhei. Agora, eu vou criar a imagem base. Essa imagem base, ela é aquela ali que você acabou de ver, né? Em que eu alinhei aqui os dois, essas duas embalagens e mais a repetição dessa daqui. E depois, eu rasterizei essas imagens aqui, né? Para poder trabalhar, para poder até fazer o redimensionamento delas. E rasterizei elas com fundo transparente. Se você não lembra como você vai rasterizar, você vai ali em cima. Você vai aqui em objeto, já está rasterizado. Por isso que ele não está permitindo, tá? Mas você pega aquela embalagem que você fez a parte toda tridimensional, que você usou aqueles efeitos tridimensionais do Illustrator. Vem aqui em objeto rasterizar, escolhe a opção transparente. E você vai ter essa imagem aqui fechadinha, né? Uma imagem fechada com fundo aqui transparente, para poder trabalhar e posicionar da maneira como você preferir. Lembrando de manter o alinhamento, né? Para ficar organizadinho, digamos assim, na gôndola, certo? Então, uma vez que você fez isso, você vai levar isso aqui exportado num PNG de fundo transparente. Vai levar lá para o Photoshop. E agora, a gente vai ver lá no Photoshop como trabalhar aqui com essa imagem. Certo? Vamos lá. Eu trabalhei com uma imagem em PNG, que eu trouxe lá do Illustrator. Essa imagem veio de um tamanho bem legal. Eu não quis alterar o tamanho dentro aqui do Photoshop, para não mexer na resolução dela. Então, eu aumentei o tamanho da tela de pintura, para eu poder manter a imagem no tamanho original. E aí, o meu conceito para esse rendering, eu precisava de uma prateleira. Essa prateleira, eu busquei uma imagem na internet, e tinha um conjunto de prateleiras. Eu escolhi uma que mais se adequasse ao meu projeto. E aí, copiei essa embalagem e trouxe para dentro aqui do meu arquivo, né? Posicionando numa camada abaixo ali, para poder colocar a minha embalagem. Além de eu reposicionar a prateleira, eu também precisei alterar a inclinação dela, dando uma ideia de perspectiva. Para isso, eu usei a ferramenta de transformar, e aqui eu não precisei ter aquele cuidado de não distorcer, como eu tenho que ter o cuidado quando eu trabalho, por exemplo, com a face da embalagem, que tem um projeto gráfico, ou alguma imagem que realmente aparece distorcida. Isso aí é só textura, então não tem problema você dar uma distorcida, tá? Não vai ficar de modo algum ruim fazer isso. Então, foi o que eu fiz para poder adequar a perspectiva correta ali da minha prateleira. Eu também quis duplicar a prateleira para dar uma ideia de uma gôndola, uma coisa mais real mesmo, né? Que eu não teria simplesmente uma única prateleira, mas teria várias com vários produtos. Mas eu não quis mostrar os outros produtos, então eu coloquei ela bem acima ali, para que não aparecesse nada de outros produtos. Próximo passo é criar demarcadores para cada uma das partes aqui do meu rendering. Ou seja, cria demarcadores para as embalagens, e criei demarcadores para cada uma das prateleiras. Isso ajuda bastante quando for trabalhar a iluminação, ter cada uma das coisas bem separada. Peguei uma imagem de uma parede para colocar no fundo ali da minha gôndola, e aí copiei essa imagem, colei ali para dentro do meu documento, coloquei atrás das outras camadas, e redimensionei para poder ficar mais adequado ali a imagem que eu tinha. O próximo passo é trabalhar a iluminação. Para isso, eu criei uma nova camada de ajuste, uma camada de ajuste de exposição. O que é essa camada? É uma camada em que eu consigo controlar, no caso, a exposição, o quanto que essa imagem está brilhando, digamos assim, e ela atua como um efeito aplicado no que está ali posicionado abaixo dela. Ela não atua diretamente em uma camada em que altera a exposição daquelas imagens, mas sim, ela atua no que está abaixo dela. Então, eu trabalhei de modo ali, como se fosse uma máscara, na verdade, em que eu vou alternando usando o pincel preto e o pincel branco, sempre com uma difusão maior ali na borda do pincel, de modo a esconder e apagar partes dessa camada de exposição, e deixar regiões de luz e sombra mais em evidência, de acordo com os objetos da minha cena. Depois que eu estava contente com a parede, eu fui fazer uma nova camada de ajuste de exposição, dessa vez para eu poder controlar a luz das prateleiras. Veja que eu precisei mexer ali no menu para posicionar a prateleira mais abaixo ali e ficar dentro dessa, digamos, dessa área de atuação da minha camada de exposição. Eu selecionei as prateleiras e aí eu mudei ali a minha máscara de modo que a região em que tem a parede, ela aparece ali preta, ou seja, não passa a imagem ali da máscara, do ajuste de exposição, e onde tem as prateleiras ali está tudo branco, ou seja, ali o meu ajuste de exposição está atuando completamente. E aqui é a mesma ideia que eu já fiz antes. No caso, eu uso um pincel branco ou um pincel preto. O pincel preto faz com que a máscara não apareça, então eu estou tapando a máscara, no caso, eu estou tapando a exposição menor, eu estou tapando a sombra, nisso a luz aparece, e quando eu uso o pincel branco é o contrário, eu estou deixando passar a máscara, que no caso aqui eu estou deixando passar a sombra, digamos assim. Então eu atuo o tempo todo, alternando entre o pincel preto e o pincel branco, com tamanhos diferenciados, um tamanho maior, com uma borda bem difusa, e vou usar em geral em regiões maiores da imagem, em que eu quero uma transição mais suave dessas regiões de luz e sombra, enquanto tamanhos menores eu acabo usando em regiões mais de detalhe, em que eu preciso de uma intensidade, digamos assim, de sombra um pouco mais acentuada. Lembrando que eu posso trabalhar também com transparências diferentes desse pincel, e aí eu posso passar várias vezes, para fazer uso dessa transparência, para mostrar ou revelar mais essa minha exposição. Mais uma vez eu vou criar uma nova camada de ajuste de exposição, dessa vez essa camada vai estar direcionada para as embalagens. Para garantir uma correta exposição, um correto ajuste de exposição de toda a parte ali da embalagem, eu alterei a seleção da embalagem, então parti da seleção base da embalagem, depois eu fui ali na camada de selecionar, fui em modificar, expansão, um pixel de expansão, e aí eu consegui ter uma seleção um pouco mais coerente com o que eu precisava, para conseguir fazer a minha iluminação dessa parte. Aqui seguiu o processo da mesma forma que a gente já fez antes, ou seja, usa o preto, usa o branco, para mostrar ou para revelar. No caso aqui, eu ainda adicionei mais uma ferramenta, que foi a lata de tinta, para poder pintar regiões maiores aqui da imagem, mas o processo, ele segue a mesma lógica, de tudo que a gente já viu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Alguns detalhes eu achei que seria mais fácil fazer com a ferramenta de sub-exposição e super-exposição. Por isso eu dupliquei a minha camada de embalagem ali e aí eu comecei a trabalhar diretamente em cima da imagem. Ou seja, é um tipo de ajuste que ele é mais definitivo, digamos assim. Por isso eu preferi duplicar, inclusive, para ter uma espécie de backup no meu documento. Legenda Adriana Zanotto Eu comecei a selecionar essas coisas que estavam sobrando e aí usava a mata de tinta para preencher corretamente aquela parte ali. E aí a máscara ficar aplicada somente nos locais desejados. Outro tipo de ajuste que eu passei a fazer nesse momento foram os ajustes de sombra. Que eu tinha feito o sombramento mais geral da parede, das prateleiras, da própria embalagem. Só que faltava fazer a sombra da embalagem projetada na prateleira, projetada na parede. E a melhor maneira que eu encontrei para fazer essa sombra projetada foi também com uma camada de ajuste de exposição. Você está vendo que eu usei ela praticamente o tempo todo aqui, né? Para trabalhar a iluminação do meu objeto. Mas é realmente um tipo de ferramenta que nos ajuda bastante. Assim, é fácil a gente ir, voltar, fazer pequenas correções. Não é um ajuste destrutivo como acaba sendo outros tipos de ajustes no Photoshop. E agora foi ajustar a tamanho de pincel e fazer corretamente a sombra, né? Essa sombra projetada e trabalhar fechando a iluminação total aqui do meu rendering. E agora foi ajustar a tamanho de pincel e fazer corretamente a sombra. E para fechar, eu escolhi uma textura para aplicar na minha embalagem. Para um pouco mais de realismo ali para a cena. Coloquei ela mais ou menos ali do tamanho que era a embalagem. Depois eu mascarei ela para ficar realmente só ali na região da embalagem. E depois escolhi o modo de mesclagem chamado multiplicação. Com isso, eu consegui aplicar a textura e manter todo o projeto gráfico ali presente. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje, que você tenha aprendido alguma coisa nova. Então, lembra sempre de você não encerrar o seu projeto de embalagens mostrando apenas ela de maneira isolada. Mas mostra ela em conjunto, tá? E eu te dei duas possibilidades aqui. Ela em conjunto com outros produtos concorrentes e ela em conjunto com ela mesma. Diria que as duas são bastante válidas, são bastante importantes para um projeto de design de embalagem. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.